Te amo tanto, preciso desse amor A tua ausência está doendo em mim Te amo, sempre te amei Não te esqueci, não Toma cuidado, seu coração Vai aprender o que é paixão Toma juízo, cuida de mim Entregue o jogo, melhor assim Chora, não se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor E um dia não soube cuidar Hey! Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixe o corpo lambar Deixe a hora passar, passar E eu te roubar Logo me entreguei Acreditei Com seu sorriso lindo Logo eu me entreguei Você deitou E rolou E rolou E a luz do meu amor E deixou Sozinha Você deitou E rolou Calcinha Calcinha Preta Não sabe mesmo Voto e sete Nunca sabe o que quer Não se decide Não quer me fazer mulher Seu amor Seu amor é bom É lindo demais Mas Seu amor me traz A paz Se quiser partir Eu não vou deixar Eu não vou me acostumar Com um novo amor Pensa em ti Oi! Você quem quis assim Não quis cuidar de mim Me teme Mas não soube dar valor Fique longe assim de mim Não vê que estou a fim Estou morrendo de amor Não adianta Fechar os olhos Fazer de tudo Que não me vê Não faz sentido No seu orgulho Fala a verdade Pra não sofrer Te amo e não quero te perder Não vai Aproveitar que sou louco por você Não dá Não dá Não dá Vou aproveitar minha vida De querer Não dá Não dá Não dá Meu grande amor Não, não vai embora Tô precisando de você agora Não, não, não faz sentido O nosso amor está correndo risco Não quero te perder Pra que sofrer Deixar disso e vem pra mim Me diz o que vou fazer pra te esquecer Por favor, não faz assim Eu só gosto de mulher que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim e me machuque rodinho Namore bem coladinho, num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela, ela dá o gemidinho As mulheres perdidas são as mais procuradas Eu vou procurar e vou encontrar E tem tantas mulheres perdidas assim Na calcinha preta tem uma pra mim Dá uma gemidinha Ai, eu sou safadinha Se você quiser, eu tiro a calcinha Dá uma gemidinha Ai, eu sou safadinha Se você quiser, eu tiro a calcinha Te amo tanto Preciso desse amor A tua ausência está doendo em mim Calcinha preta, volume 7 Você bem sabe Preciso desse amor A tua ausência está doendo em mim Vamos voltar De novo ao sonho Já não há mais Eu deixo o teu olhar Eu não sei como apagar Esse amor que vai além do céu Eu vou te amo Te amo, sempre te amei Não te esqueci Não te amo, sempre te amei Preciso desse amor Que um dia você vai voltar Talvez eu não esteja mais aqui Vem aquecer A nossa cama Assim não dá Preciso desse amor Não me deixe mais Não me deixe mais A tua ausência A tua ausência Por Deus, seu pai Vem me fazer feliz Eu não sei como apagar Esse amor que vai além do céu Te amo, sempre te amei Não te esqueci Não te esqueci Não te amo, sempre te amei Preciso desse amor Calcinha preta Eu não sei como apagar Eu não sei como apagar Esse amor que vai além do céu Te amo, sempre te amei Te amo, sempre te amei E não te esqueci Não te amo, sempre te amei Preciso desse amor Te amo, sempre te amei E não te esqueci E não te amo Sempre te amei Preciso desse amor Te amo Sempre te amei E não te esqueci E não te amo Sempre te amei Preciso desse amor Te amo Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta de você Calcinha preta Juro que vou te fazer feliz Vem recomeçar aqui comigo Tudo de novo Tudo de novo Amor eu juro Amor eu juro Quero saber se você vai voltar pra mim Prometo não fazer você Sofrer Pra dar um pouco desse amor Do seu jeito Pra nunca mais você Me esquecer E esquecer Toma cuidado Seu coração Vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Não sente a falta de você Calcinha preta Calcinha preta Contar um pouco desse amor Pra dar um pouco desse amor No seu jeito Pra nunca mais você Me esquecer Toma cuidado Toma cuidado Seu coração Vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Toma cuidado Seu coração Vai aprender O que é paixão Toma juízo Cuida de mim Entregue o jogo Melhor assim Te amo E não quero Te perder Meu corpo Sente a falta De você Toma cuidado Seu coração Vai aprender Entregue o jogo Entregue o jogo Chorando Chorando se foi Quem um dia Só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia Só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar A recordação A recordação Vai estar com ele Aonde for A recordação Vai estar pra sempre Aonde for Dança, sol e bar Guardarei no olhar O amor Faz perder Encontrar Lambando estarei Ao lembrar de um amor Por um dia Um instante Correr Calcinha preta Volume 7 Música 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 Ei, venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixe o corpo lambar Deixe a hora passar, passar Ei, venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixe o corpo lambar Deixe a hora passar No calor penetrar, tramba te iluminar A canção nos levar no caminho do sol E o sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar, um pedaço de nós No calor pra sentir, lamba te colorir Boa força sair, na certeza de ser De poder dividir, de poder melhorar Lamba amor que chegou no momento de amar Venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixe o corpo lambar Deixe a hora passar, passar Ei, venha pra dançar, dançar Deixa sem parar, deixe o corpo lambar Deixe a hora passar, calcinha brinta No calor penetrar, tramba te iluminar A canção nos levar no caminho do sol E o sol nos levar pelas águas do mar Nessas ondas dourar, um pedaço de nós Nunca luta sentir, lamba te colorir Boa força sair, na certeza de ser De poder dividir, de poder melhorar Lamba amor que chegou no momento de amar Venha pra dançar, venha pra dançar Mexa sem parar, deixe o corpo lambar Deixe a hora passar, passar Ei, venha pra dançar, dançar Mexa sem parar, deixe o corpo lambar Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decide Não quer me fazer mulher Você já não Se importa tudo Eu digo Se der o seu amor Calcinha preta Fogo e sete Não sabe mesmo Nunca sabe o que quer Não se decidir Não quer me fazer mulher Você já não Se importa Quando digo Se quero Seu amor É tudo que quero Pelo seu amor Seu amor é tão bom Ele por demais Mas Seu amor me traz A paz Seu amor Seu amor é tão bom Ele por demais Mas Seu amor me traz A paz Não sabe Não sabe mesmo Não sabe mesmo Nunca sabe Seu amor Seu amor Seu amor é tão bom É lindo demais Mas Seu amor Seu amor Eu vou me matar Também Que me dê carinho E me dê amor Muito amor Muita amor Foi Calcinha preta Fogo e sete Atravessando o meu caminho Feito um vendaval Respirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessando o meu caminho Feito um vendaval Feito um vendaval Me virou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo Me entreguei Acreditei Com seu sorriso lindo Logo eu me entreguei Você deitou e rolou Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor E com seu carinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor E com seu carinho Calcinha preta Atravessando o meu caminho Feito um vendaval Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo Me entreguei Acreditei Com seu sorriso lindo Logo eu me entreguei Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor E com seu carinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Nem com seu carinho Você deitou e rolou E abusou do meu amor Me deixou sozinha Não fique longe assim de mim Não vejo estou aqui Estou morrendo de amor O meu coração se apaixonou Meu corpo dominou Estou morrendo de amor Eu sei que não é fácil Entender como eu estou Mas vem ficar comigo Vem, te amo, meu amor Você é meu amor Você é meu amor Eu já não aguento mais Suportar tanta dor A dor de não poder tocar E ter você aqui Não fique mais Não fique mais Longe de mim Não fique longe assim de mim Não fique longe assim de mim Não vejo estou aqui Estou morrendo de amor O meu coração O meu coração se apaixonou Meu corpo dominou Estou morrendo de amor Estou morrendo de amor Eu sei que não é fácil Entender como eu estou Estou morrendo de amor Mas vem ficar comigo Vem, te amo, meu amor Você é meu amor Você é meu amor Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Suportar tanta dor A dor de não poder tocar E ter você aqui Não fique mais Não fique mais Longe de mim Seu coração vai aprender O que é paixão Calcinha preta Foto e sete Eu sei que não é fácil Entender como eu estou Sei que não é fácil Mas vem ficar comigo Vem, te amo, meu amor Você é meu amor Eu já não aguento mais Suportar tanta dor A dor de não poder tocar E ter você aqui Não fique mais Longe de mim Não fique mais Longe de mim Calcinha preta Longe de mim Ai, 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 ai Eu vou te dar Uma calcinha preta Pra você me amar VOLUME 7 As mulheres perdidas são as mais procuradas Eu vou procurar e vou encontrar Se tem tantas mulheres perdidas assim Na calcinha preta tem uma pra mim As mulheres perdidas são as mais procuradas Eu vou procurar e vou encontrar Se tem tantas mulheres perdidas assim Na calcinha preta tem uma pra mim Gimitinha, eu sou safadinha Se você quiser eu tiro a calcinha Gimitinha, eu sou safadinha Se você quiser eu tiro a calcinha Ai, 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 ai Eu vou te dar uma calcinha preta pra você me amar Ai, 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 ai Eu vou te dar uma calcinha preta pra você me amar Eu vou te dar uma calcinha preta pra você me amar Eu vou te dar uma calcinha preta pra você me amar Eu vou te dar uma calcinha preta pra você me amar As mulheres perdidas são as mais procuradas Eu vou procurar e vou encontrar Se tem tantas mulheres perdidas assim Na calcinha preta tem uma pra mim Eu vou te dar uma calcinha preta pra você me amar Eu vou te dar uma calcinha preta pra você me amar Ai, 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 ai Eu vou te dar uma calcinha preta pra você me amar Eu vou te dar uma calcinha preta pra você me amar Seu coração vai aprender o que é paixão Calcinha Preta, volume 7 Tá escrita em sua testa e você ainda me ama Tá na cara que você não me esqueceu Se entregando em outros braços, foi legal foi o bastante Pra falar que meu amor é sua vida, sua fonte E na cama o teu cheiro me incomoda Ligo grande e vou tentando te esquecer E uma missão de amor faz viver o que passou Sem saída eu me rendo a você Não adianta fechar os olhos Fazer me contar que não me vê Não faz sentido no seu orgulho Fala a verdade pra não sofrer Te amo e não quero te perder Não adianta Os meus mistérios Já fiz de tudo pra te esquecer Não tem mais jeito Vou te poder Coração bobo Pra ter você Te amo e não quero te perder Já escrita em sua testa e você ainda me ama Tá na cara que você ainda me ama Lá na cara que você não me esqueceu Se entregando em outros braços, foi legal foi o bastante Tá na cara que você ainda me ama E na cama o teu cheiro me incomoda E na cama o teu cheiro me incomoda Calcinha preta Calcinha preta Não adianta Deixar os olhos Fazer me contar que não me vê Não faz sentido no seu orgulho Lá na verdade pra não sofrer Não adianta Não adianta Os meus mistérios Já fiz de tudo pra te esquecer Não vi mais jeito Hoje voltei a coração bobo Pra ter você Não adianta Deixar os olhos Fazer de conta que não me vê Não faz sentido no seu orgulho Lá na verdade Não diga não Que não ama mais meu pobre coração Que um dia foi só com inspiração Ai meu Deus, não vou ficar sem esse amor Não diga não Não diga não Que já tem lá dentro do seu coração Outra amor soprando feito um furacão Te levando bem pra longe Amor de mim Te amo tanto pra viver Assim tão longe de você Amor Tô-me embora pra não ter Outro alguém que não sou eu Ocupando o meu lugar F speed Não sei Que nunca Não dá Não dá Tô-me ganhar Não dá pra negar que sou louco por você Não dá, não dá Não dá pra negar minha vida te querer Não dá, não dá Meu grande amor Seu coração vai aprender o que é paixão Calcinha preta, volume 7 Te amo tanto pra viver Assim tão longe de você, amor Vou embora pra não ver Outro bem que não sou eu Tô ocupando o meu lugar Não dá pra negar que sou louco por você Não dá, não dá Não dá pra negar minha vida te querer Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá pra negar minha vida te querer Não dá Não dá Não dá Não dá Meu grande amor Não diga não Quem não ama mais meu pobre coração Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não diga não Calcinha Preta, Foto e Sete Não, não vá embora Tô precisando de você agora Não, não faz sentido O nosso amor está correndo risco Não quero te perder Pra que sofrer Deixar de se ver pra mim Me diz o que vou fazer Pra te esquecer Por favor, não faz assim Não, 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 não diz besteira Eu sei que tudo é brincadeira Você não tem querer E por favor, não faz assim Me diz que sou teu amor E por favor, não me deixe assim tão só E por favor, não me deixe assim tão só Não, não vá embora Tô precisando de você agora Não, não, não faz sentido O nosso amor está correndo risco Não quero te perder Pra que sofrer? Deixa disso, não, 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 não diz besteira Eu sei que tudo é brincadeira O seu amor está correndo risco E por favor, não me deixe assim tão só E por favor, não me deixe assim tão só E por favor, não me deixe assim tão só E por favor, não me deixe assim tão só E por favor, não me deixe assim tão só E por favor... Calcinha Preta, Corrinho 7 Eu só gosto de mulher Que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim E me machuque gordinho No amor e bem coladinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Tem que ser bem carinhosa Sabade espiritual E na arte do amor Totalmente liberal E se o sorrindo ouvindo Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Calcinha Preta Calcinha Preta Calcinha Preta, Corrinho 7 Que saiba fazer carinho Que suba em cima de mim E me machuque gordinho No amor e bem coladinho Num lugar bem escurinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Tem que ser bem carinho Tem que ser bem carinhosa Sabade espiritual E na arte do amor Totalmente liberal E se o sorrindo ouvindo Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho Ah, 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 um gemidinho Gemidinho, gemidinho Ah, um 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 gemidinho Um gemidinho Um gemidinho